E eu tô só morena E eu tô só, tomara que tu me venhas num canto de carimbó Ví tua na água, voando pelo céu Rasguei morena, meu sonho de papel Seremos como linha e caipel Giramos como gira o carrossel E eu tô só morena E eu tô só, tomara que tu me venhas num canto de carimbó E eu tô morena E eu tô morena Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto